Olá pessoal, bora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ver com os rios enxergar-te Eu fiz um nevador e se ensinei a sonhar Agora quando canto Tenho uma luz que me diga Para me acompanhar Sempre que a tristeza me vale Eu digo que o dia ao tempo vai ser melhor É ser um sonho Sem novos experimentos José, oh Senhor Eu tenho sempre Por mais que a minha vida não queira seguir No ar de tristeza luz que veio a mim De mim, de mim, de mim vai dizer Eu tenho sempre Por mais que a minha alma se calmeia Que só me alimento de fazer amor Por isso que a tristeza me deixe aqui Não me perdi Vá lá Vá lá Por mais que a tristeza me deixe aqui Já me disse e nada deixo muro Eu tenho sempre vindo O meu coração gelou Mas Deus ofereceu Às jovens para te dizer Acho que fica melhor Por mais que a minha alma se calmeia Por mais que a minha alma se calmeia Eu tenho sempre vindo Eu tenho sempre que a tristeza me vale Eu digo que o dia ao tempo vai ser melhor Eu tenho sempre vindo Sem marcas e ainda menos Pensando ao Senhor Eu tenho sempre Por mais que a minha vida não quer saber Eu acredito nesta luz que vem aqui E o dia a dia me faz vencer Eu tenho sempre 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 Sem marcas e ainda menos Eu acredito nesta luz que vem aqui E o dia a dia me faz vencer Eu tenho sempre Eu tenho sempre Por mais que a minha alma se calmeia E o dia a dia me faz vencer Por isso feliz de me vestir Então eu perdi Olha aí está Muito obrigado pelas vossas palminhas, sim senhora Agora vamos já continuar com mais uma Fernandinha, este portado bem ou mal? Você é cheio, é lá mesmo Fala mesmo, é que eu também vou descer Ah, eu quero que todos sempre venham a falar de mim Sim, sim É como eu, é assim É sempre, bem sim Está tudo bem? Como é que está? Obrigado por vir, eu não estava à espera que viessem hoje Não, mas eu também estou aqui porque já não conseguia vir, não tenho tempo de ver Mas hoje não conseguia, mas estou aqui mesmo, estou aqui Ah, ah Vamos lá mais uma salva, bora? Ricardo, vou te arranjar um papelão de cortiça Música 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 Música